A mulher que estava sendo mantida em cárcere tem 32 anos, o agressor 37. São 13 anos de relacionamento. A família diz que ela é agredida há vários anos. No começo ela sempre falava, comunicava com a gente das agressões. Aí como a gente sempre buscava ela e ele ia na porta da minha casa, ficava rodeando, ameaçando. E ele sempre conseguia levar ela de volta. Inclusive uma carta com um pedido de socorro foi encontrada pela polícia no local onde ela era mantida em cárcere. Mas foi depois de uma videochamada que a família da vítima desconfiou de que desta vez a coisa era pior. Ela com a cabeça raspada e o olho roxo, sabe? Aí foi onde que eu fui correr atrás das autoridades para poder ajudar a gente nessa luta e para tirar ela das garras dele. Familiares dizem que ele levou o craque para a vida dela. É uma coisa muito complicada, sabe? Ela sofreu muita tortura na mão daquele homem. A família busca uma internação para ela. Já para o agressor, Cristiano Bernardo Pereira, conhecido como Sula, eles querem que pague na justiça pelas atrocidades cometidas. Que ele fique preso, né? Porque é isso que ele precisa. Nós viemos ao local onde essa mulher era mantida em cárcere e também sob intensa agressão psicológica, física. Enfim, fica aqui numa região de chacras, pequenas chacras. É município de Abadia de Goiás. Só que é uma área próxima aqui, Aragoiânia, passa o Madre Germana aqui pela GO040, fica próximo a essa região. Aragoiânia, Goiânia, Abadia. Está aqui o pessoal da patrulha, Maria da Penha, e também o pessoal do Batalhão Rural. Foi uma ação conjunta, integrada entre essas divisões da polícia militar, que resultou na prisão e na liberação dessa mulher. Ele realmente não teve nenhuma reação. Ela confessou que ela era vítima de violência, ela estava agredindo. Nós encontramos a mulher em situação de choque, muito desesperada, necessitando realmente de ajuda. Onde foi constatada que ela foi vítima de violência física, psicológica, e estava totalmente em choque. Ele era tido aqui na região, segundo relatos de vizinhos, como o brabão. O machão aqui, o brabo, o nervosão aqui, que queria impor o medo. O Batalhão Maria da Penha já arrumou uma casa de apoio para ela ser internada. Ela já foi internada ontem na clínica de apoio. O que é essencial nesse momento para ela. Nesse momento, devido a questão, o psicológico dela está muito abalado, nós já arrumamos a clínica para ela. E aí, ele foi encontrado aqui nessa situação flagrancial e aí também já foi preso no momento. Já foi preso. Ele foi autuado. A questão dos artigos nós não sabemos. Ele foi entregue para a polícia civil, que será feita as investigações e com certeza enquadrado nos crimes. O que chegou ao nosso conhecimento é que este buraco, em momentos de desentendimentos, onde o algoz pretendesse dar um castigo, mantinha ela em cárcere nesse local, nesse buraco. Este taco, este bastão, ele pode ter sido instrumento de agressão ou de coerção para mantê-la na situação de domínio dele.